Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Caiu, caiu, e a culpa não foi minha Quem mandou ela falar, vem de mim para a vizinha Uma bela madrugada, minha mulher me fladou Foi dizendo, agora eu sei, por onde você andou Seus safados sem vergonha vão cortar o trem que lija Porque eu peguei você com a boca na botija Então meu bem, perdoa, não sou o que você pensa A vizinha solitária, pediu a minha presença Apenas me dá socorro, num chuveiro estragado Deu um choque, só por isso que não estava ali grudado Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Caiu, caiu, e a culpa não foi minha Quem mandou ela falar, vem de mim para a vizinha Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Eu andei pulando cerca, minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base, a minha casa caiu Caiu, caiu, e a culpa não foi minha Quem mandou ela falar, vem de mim para a vizinha Bonito!